Hey DJ Oreja, vamos começar nesse pique então Cara de tralha, fone no suporte, elas fodem comigo Porque eu conto forte, nascido e crescido Minha vida é um perigo, elas só querem me dar porque eu sou envolvido É que a tropa de Cuiabá, que tá forte na gestão A tropa do DJ Oreja, que tá forte na gestão Queridinho por elas e o ódio de alemão 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 Cara de tralha, fone no suporte, elas fodem comigo Porque eu conto forte, nascido e crescido Minha vida é um perigo, elas só querem me dar porque eu sou envolvido Então passa a visão É que a tropa de Cuiabá, que tá forte na gestão A tropa do DJ Oreja, que tá forte na gestão Queridinho por elas e o ódio de alemão 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 A tropa do menor do golpe, que tá forte na gestão A tropa do DJ Oreja, que tá forte na gestão Queridinho por elas e o ódio de alemão Queridinho por elas e o ódio de alemão Mas esse é DJ Oreja, caralho, só lança braba Só lança braba E aí DJ Oreja, só lança braba Vamos começar nesse pique então Cara de tralha, fone no suporte, elas fodem comigo Porque eu conto forte, nascido e crescido Minha vida é um perigo, elas só querem me dar porque eu sou envolvido É que a tropa de Cuiabá, que tá forte na gestão A tropa do DJ Oreja, que tá forte na gestão Queridinho por elas e o ódio de alemão Cara de tralha, fone no suporte, elas fodem comigo Porque eu conto forte, nascido e crescido Minha vida é um perigo, elas só querem me dar porque eu sou envolvido Então passa a visão É que a tropa de Cuiabá, que tá forte na gestão A tropa do DJ Oreja, que tá forte na gestão Queridinho por elas e o ódio de alemão Queridinho por elas e o ódio de alemão Queridinho por elas e o ódio de alemão A tropa do menor do golpe, que tá forte na gestão A tropa do DJ Oreja, que tá forte na gestão Queridinho por elas e o ódio de alemão Queridinho por elas e o ódio de alemão Mas esse é DJ Oreja, caralho, só lançar braba Só lançar braba Só lançar braba